As imagens gravadas pelas câmeras de segurança mostram exatamente o momento em que o criminoso vem por volta de duas horas da madrugada usando uma ferramenta, ele abre a porta de correr. A gente vê aí nas imagens, abrindo a porta e tentando arrombar aqui o estabelecimento. Aqui é um depósito que o senhor José Nonato aluga, ele tem um escritório de contabilidade aqui na parte de cima, aqui embaixo é um galpão que ele aluga. Agora, não é a primeira vez que tentam fazer isso, né? Já é várias vezes, né? Uns três vezes já que tentam arrombar aqui. Aqui na região de Campinas, os bandidos estão aprontando com os comerciantes. A parte dos escritórios também já foi assaltado três vezes. Inclusive na parte de cima já entraram? Já entraram, né? A segurança tá zero aqui. E normalmente durante a noite ou madrugada quando os comércios estão fechados? Perfeitamente, mas é à noite. Agora, no caso do bandido que entrou, ou melhor, tentou entrar aqui no galpão, ele veio, arrombou aqui a porta. Só que o que aconteceu? Além da porta, tem uma placa de vidro que separa, dá pra gente ver as caixas de mercadorias. E a placa, né? Tem um vidro entre a porta e as mercadorias. Aí o bandido não conseguiu entrar, ele não conseguiu retirar as mercadorias que estavam aí dentro. Só que depois ele voltou pra ter certeza de que tinha um vidro. Ele tentou ter a certeza de que não dava pra ele pegar o material. Exatamente. Eles fazem isso. Eles vêm, dão uma olhada, facilita. Os outros vêm, né? Tentam roubar e não conseguem. A gente vê as outras imagens aí, que ele retornou depois, né? Pra tentar, de alguma forma, certamente ele queria aí entrar de qualquer jeito, né? Exatamente. Só que não conseguiu? Não conseguiu. Graças a Deus, não deu certo dessa vez. Agora, um prejuízo, né? Que toda vez que tenta arrombar, vocês têm que gastar pra consertar a porta. Perfeitamente. O prejuízo é grande. Tem que consertar, seguro, inacionar muita coisa aqui pra organizar isso aqui. Então, na verdade, quem tem comércio aqui na região de Campinas, sofre com a ação desses bandidos? Bastante. Estão penalizados aqui constantemente. Isso, com muita frequência, vocês têm comércio arrombado aqui? Perfeitamente. O senhor que tem escritório de contabilidade, deve ter muitos clientes que relatam também crimes aqui na região? Correto. Os clientes que vêm até nós, né? É assaltado, é arrombado o carro, quebra de vidro, roubo de som, né? E tudo um pouquinho tem aqui. E nas imagens, pelo que a gente percebe aí, o criminoso, ele não tem aquele aspecto de, pelo menos, a aparência de um morador de rua, né? É um criminoso mesmo, uma pessoa que estava procurando por mercadorias e talvez até tinha a informação do que tinha guardado aí. Exatamente. É um perfil diferenciado. Nem sempre são drogados, né? É o pessoal mais específico aí. Então, a pessoa certamente sabia que tipo de mercadoria que tinha aí, né? Correto. Eles ficam monitorando, né? Ficam de olho. Então, a polícia tem que ficar de olho nessa região aqui durante a noite? É. A gente está sentindo falta desse policiamento aqui. Não está tendo. É. A gente está sentindo falta desse policiamento aqui. Não está tendo.